Quanto rende 12 mil reais investido em CDB de 110% do CDI do PagBank? Bom, nesse vídeo eu vou revelar tudo pra você e se você gosta desse tipo de assunto, se você quer aprender sobre educação financeira e investir seu dinheiro de forma inteligente, já vem aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo e eu vou te mostrar passo a passo como tudo funciona e vou te explicar em detalhes, beleza? Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Então, já tô aqui com a minha conta do PagBank aberta e nós vamos entender claramente como é que tudo isso funciona. Eu vou falar pra você sobre as regras, carência, vencimento, como é que funciona esse CDB do PagBank. Lembrando você que nós já temos vídeos aqui no canal do YouTube falando sobre esse investimento. Também nós temos vídeo falando da corretora XP, investimento lá de 5 mil reais e quanto que rendeu por um dia, tá? Um CDB aí de 200% do CDI. E esse investimento de hoje aqui é um investimento aí de 12 mil reais, tá? com liquidez diária e nós vamos mostrar pra você aqui hoje essa liquidez diária, quanto que rendeu aí de um único dia. Eu quero deixar evidenciado pra você também, vamos considerar que você solicitou aí, né, o investimento em CDB aí no domingo. Então, só funciona dias úteis aqui dentro do aplicativo, né, da plataforma, não só aqui do PagBank, mas todos os bancos digitais, os bancões também, que é chamado, os bancos físicos e também as corretoras aí, como Rico, XP e várias outras que temos no mercado. Então, olha só, o seu dinheiro rendeu na segunda, ele vai cair no começo da terça-feira, tá? Pra você visualizar aqui. Então, nós vamos aqui, ó, clicar e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou aqui pro final, tá? E aqui nós temos aqui um rendimento aqui, ó, um CDB com liquidez diária, tá? Lembrando que todos os meus investimentos que eu faço aqui, eu faço sempre com liquidez diária e é sempre esse CDB aqui de 110%, que é o melhor que tem hoje e que você pode estar sacando imediatamente aí. Então, olha só, os detalhes que nós temos aqui, ó, a rentabilidade desse investimento é de 110%. Eu coloquei aí um valor aqui, o valor aplicado, tá? O valor aplicado aí foi de R$12.000. A data daqui, ó, dia 15, a data dessa aplicação, 15 do 8. Ó, vou mostrar pra você aqui, ó, hoje são quarta-feira, dia 17, tá certo? Então, pra ficar bem claro pra você, nós temos aqui, ó, hoje eu tenho R$12.073 e o rendimento bruto foi R$13,00. Você deve estar perguntando, como assim? Rendeu R$13,00 e só R$0,73 é seu? Gente, é o seguinte, isso aqui a informação é devido o imposto de renda, tá? Esse CDB aqui, a única taxa que você vai estar pagando é o imposto de renda. E o imposto de renda desse, pros primeiros 30 dias, tá? É de 22,5%. Então, todo esse valor, ele vai ser mudado, né? Vai mudar isso aqui pra você após um certo período de tempo, tá? Eu já vou mostrar um outro investimento que eu tenho aqui que você vai entender essa realidade. Mas vamos continuar então aqui com a explicação desse CDB. Então, olha só, o valor que nós rendemos aqui em um dia, O bruto, né, rendeu em R$13,40, você vê que a carência aqui é de um dia, ó. Pra esse valor cair, sempre vai ser no dia seguinte, tá? Valor aplicado, a data e a data do vencimento aqui do CDB. E nós temos mais detalhes aqui desse CDB, ó. O que é que nós temos nele? Resgate no mesmo dia, né, até as 14 horas, tá? Temos aí o imposto de renda, olha só. Viu aqui, ó, imposto de renda, ó. O imposto de renda desse CDB seria esse valor aqui hoje, ó. Ó, R$12,77. Lembrando, gente, que o imposto de renda, ele é sempre em cima só do valor do rendimento, tá? E não em cima do valor do seu dinheiro que você vai investir. O resgate mínimo aqui é de R$1, tá? E a permanência mínima também pra você manter o seu CDB é de R$1. Então, vamos pra... Um detalhe bacana que tem aqui pra você, que é o fundo garantidor de crédito. Esse fundo garantidor de crédito vale o seguinte, a regra é a seguinte. Tá, quando você faz investimento num banco, muita atenção, gente. Num banco, quando o seu dinheiro tá dentro de um banco, tem um fundo garantidor de crédito, tá? Então, o seu dinheiro tá protegido. Caso viesse correr um risco, alguém, um banco desse vier falir, alguma coisa do tipo, o banco central tem controle, tá? E você tem esse fundo garantidor de crédito. Coisa que não acontece quando você deixa o seu dinheiro parado dentro de uma corretora, por exemplo. Só após você fazer um CDB lá na corretora, que esse dinheiro tá seguro, tá certo? Então, deixando esse detalhe aqui, mas senão vamos falar sobre esses assuntos em outros vídeos. Então, temos isso aqui, ó, tá? Aqui a carência, tá? Pra você entender o que é a carência, eu vou falar bem rápido. A data a partir da qual o resgate pode ser feito, tá certo? A partir de que dia você pode fazer. Na verdade, a carência é um dia só. Você fez hoje o seu CDB e amanhã você já pode sacar, se arrepender aí, caso queira tirar. E o vencimento aqui, que é uma data final, né, que vai até em 2023, ela pode ser mudada somente, tá? O vencimento desse aqui só pode ser mudada pelo próprio banco, pelo PagBank, tá certo? Então, é isso aí, ó. Eu fiz aqui, ó, vocês podem ver, eu fiz agora no dia 15, tá? Nós fizemos aqui, ó, dia 15 e olha só o que tem aqui embaixo, já tem uma opção aqui de resgatar, ó. Caso eu quisesse resgatar, já poderia resgatar o meu dinheiro. Isso prova pra você que é simples pra resgatar, é muito fácil. Agora, voltando lá no começo aí, como eu falei pra vocês, pra você entender como é que funciona a taxa, vamos pra um outro investimento aqui, pra você entender. Quando a gente vai vendo aqui os investimentos mais antigos, você vai ver que a taxa, esse desconto, deixa eu pegar um aqui mais antigo pra você entender. Vamos pegar esse aqui. Tá, esse aqui, ó. Esse aqui foi mil reais, ó, tá? Observa bem o detalhe, ó, aqui foi mil reais. O rendimento bruto foi vinte e quatro reais. E aqui você vê um contraste, ó, aqui já tem dezoito reais já, ó. Desses vinte e quatro reais, dezoito reais, olha só. Quando a gente entra nos meus detalhes, aí você vai ver aqui, ó, o imposto de renda, ó. Sobre o rendimento só é cinco reais agora, entendeu? Então, como você pode ver, quanto mais tempo seu CDB fica, menor é a taxa do imposto de renda. Aumenta o seu lucro. Beleza, pessoal? Então, pessoal, canal Brasil Tech Tutor. Meu nome é Alfredo. Não esquece de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo. E aqui nós tiramos as suas dúvidas também, é só deixar no comentário aí embaixo. E o PagBank, se você ainda não tem uma conta no PagBank, ou deseja comprar uma maquininha daqui do PagSeguro, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.